Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, às vezes, no pior momento que estamos na vida, a cadeia seja um local da nossa redenção. O Brasil, nos últimos meses, tem passado por problemas graves gerados pelo poder público, notadamente pelo poder executivo através do senhor presidente da República. Que, não respeitando as leis, fez com que as eleições de 2022 se transformassem em um verdadeiro inferno. E fez de tudo o que pôde, de maneira ilegal, para ganhar as eleições. Mas não foi possível. Ainda assim, ele ainda tenta, de todas as maneiras, se manter no poder, sem ter vencido as eleições. E olha que eu vou discorrer para você algumas coisas que esse cidadão fez durante o período eleitoral, que não seriam toleradas em qualquer país democrático do mundo. Mas, no Brasil, foi. Mas, antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar aos nossos 2 mil inscritos. Nós já estamos bem avançados, graças a Deus, mas ainda necessitamos do seu apoio. E é tão simples, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, você vai ver escrito, inscrever-se em vermelho, clique ali, por gentileza. Depois aparece um sininho, você vai lá e clica para que você receba as notificações e cada vídeo que eu fizer aqui, você recebe a notificação daquele vídeo e, evidentemente, você assiste se quiser. É claro que nós queremos que você assista o vídeo todo. Por isso, eu chamo a atenção, porque eu dou a introdução do vídeo, mas o bojo do vídeo é bom e o final também. Ajude-nos a chegar aos nossos 2 mil inscritos. Olha que nós, quando começamos, só tínhamos um. Já ultrapassamos a barreira de 1.400 e alguma coisa, eu acredito que eu esteja perto agora de 1.420, por aí. Então, não falta muito, se você colaborar. Mas, meus amigos e minhas amigas, nós tivemos as eleições livres, as eleições tranquilas, onde cada um foi lá e depositou o seu voto. Claro que houve um acirramento de atitudes entre o partido que abrigou o presidente Jair Bolsonaro e 15 partidos que apostaram no ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula tem o histórico de ter saído da presidência em 2010, de dezembro, 1º de janeiro de 2011, com aprovação de 87% de ótimo e bom, e 7% de regular. E apenas quantos por cento? 6% da população achava que o governo era ruim ou péssimo. Nada além disso. Logo, meus caros e minhas caras, quem possui um know-how desse é sempre uma Argentina, um Brasil, uma Itália ou Alemanha na Copa do Mundo. Queremos aqui dar os parabéns aos nossos irmãos por ter vencido e vencido por merecimento a Copa do Mundo de 2022. Bom, dito isso, vários movimentos foram feitos no Brasil por uma casta brasileira que não está acostumada a perder nada. São esses homens e mulheres que acham que pertencem a famílias tradicionais do Brasil e que, na maioria das vezes, com todo respeito aos rossalianos, famílias rossalianas com um histórico de intelectualidade bem baixa. Porém, de certa forma, as gerações foram se passando, foram se aperfeiçoando essas famílias e foi mais fácil dominar aqueles que apenas contribuíram com o seu sangue, seu suor e sua lágrima para fazer a fortuna dessas pessoas de hoje. não aceitam perder nada e querem ganhar na base da porrada, no grito e utilizando de uma das coisas mais importantes que nós temos no país que são os nossos bravos brasileiros que aceitam entregar a sua vida em defesa da pátria. Mas o que estão fazendo hoje com as forças armadas é a tentativa de transformá-las em bando de Curisco, de Lampião, de Zé Baiano, de Olho Amarelo, enfim, de todos os bandidos que fizeram bando por esse país afora. As forças armadas são órgãos do governo, nada além disso. Não existe poder conferido especialmente às forças armadas. as forças armadas têm poder delegado, ou seja, algum civil deve dar a ordem para que as forças armadas hajam em caso de defesa nacional, que evidentemente não é o caso de agora. O nosso ordenamento jurídico permite que todas as medidas tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral sejam feitas e elas estão sendo feitas. Porque nós temos direito, nós temos a liberdade de opinião, mas nós não podemos usar a liberdade de opinião para conspirar contra o nosso Estado estabelecido. Ruptura do Estado Democrático de Direito é crime em qualquer lugar. Não se admite. Ora, e se você faz alguma coisa para que essa ruptura aconteça, preventivamente cabe ao Poder Judiciário agir. Ou você vai esperar que o cidadão que vai dizer a você que vai lhe jantar segunda-feira se você pode almoçá-lo primeiro. Isso é coisa defesa natural de qualquer legítima defesa. E age muito bem o Poder Judiciário onde o ministro Alexandre de Moraes toma as medidas que parecem duras, mas não são duras, não, são medidas legais. E o Tribunal todo referenda. Por quê? Porque está dentro da legalidade. Meus caros e minhas caras, a partir do momento da derrota estabelecida nas eleições de 2022, algumas pessoas inconformadas e que não representam a maioria do povo brasileiro, diga-se de passagem. Até porque a maioria do povo brasileiro faz questão de frisar é parda e é negra. Nós não temos a maioria de pessoas loiras e brancas e ricas, não. De jeito nenhum. O que é que aconteceu? Essas pessoas têm alguns privilégios no governo. Eu vou citar alguns, por exemplo. Nós temos oito mil militares de polícias militares no Brasil, de exército, marinha, força aérea, empregadas no governo de Jair Bolsonaro com encargos civis. em cargos que deve ter o seu filho, sua filha que é auxiliar de escritório daqui, que toma conta da área de saúde ali ou acolá, enfim, coisas nesse sentido. E as forças armadas e as auxiliares têm lá os seus cargos que só podem ser ocupadas por militares que fizeram o seu concurso e por lá estão. e as pessoas que são civis e que trabalham nas corporações militares, elas fazem um concurso público para exercer aquele tipo de função que o militar, por acaso, não domine tal área. É assim que funciona na democracia. Mas aí, como havia um plano, um projeto de governo militar para o Brasil, tanto que chegaram a construir um tal de Brasil 2035, que, em resumo, iria acabar com o Sistema Único de Saúde gratuito para um povo pobre e paupérrimo como para o povo brasileiro na sua maioria. Iria acabar com a Universidade Federal, a Universidade Pública, que é gratuita hoje para você, mas que você teria que pagar. Quais são os objetivos dessa ideia militar preparada pelo General Heleno, pelo General Vilas Boas, pelo General Mourão, pelo General Braga Neto, pelo General Fernando Ramos, pessoas que já estão velhas, cansadas, carcomidas, que devem procurar o seu rumo, que não seja o cemitério, mas que seja a aposentadoria e não tem o direito de infernizar a vida dos mais jovens, que, evidentemente, a população tem que ser renovada? Porque só cresce quem é nova. Esses homens chegaram aos postos mais altos da hierarquia militar, mas isso não lhes dá o direito de querer tolir a liberdade e simplesmente o crescimento da maioria do povo brasileiro. Nós não estamos mais no tempo que militar tinha que ter cara fechada, porque isso não resolve nada. Ninguém deve respeitar o outro que tem a cara fechada, mas sim pelo caráter que a pessoa tem. E eles não entenderam isso, ainda estão no tempo da Rainha Vitória. Bom, com essas atitudes, você teria um país onde uma classe jamais teria ascensão, ou seja, a classe pobre, proletariada, que trabalha e que pega ônibus, que leva três, quatro horas dentro do ônibus para trabalhar. E aí haveria o favorecimento das pessoas mais aquinhoadas, que são essas que estão nas portas dos quartéis. porque tem um filho no Banco do Brasil que entrou pela janela, como é o caso do filho do general Mourão, tem aqueles que são nomeados na Prefeitura de Conquista, na Prefeitura de Catiba, na Prefeitura de Salvador, para mamar sem ter a necessidade de devolver o trabalho. Então, essas pessoas estão todas contra. Porque no bojo desse projeto militar que esses bandidos estão querendo implantar no Brasil, também estava ali o fim do 13º salário, que é uma gratificação que ajuda o cidadão a comprar a roupa do Natal dos filhos, como também as férias remuneradas. Eles desmentiram, mas é verdade. Você, para ter que ter direito, redundância aí, a férias, você pagará suas férias em trabalho durante o período de labor. Aí você terá aquelas horas acumuladas, aí você tira as férias. Isso não é tão absurdo, porque em países altamente desenvolvidos isso acontece. Só que, nós temos um salário mínimo que dizem que vai agora para 1.302 reais, enquanto que a maioria dos países do mundo tem no mínimo o dobro disso, inclusive os nossos irmãos aqui da América. Então, esse tipo de atitude não nos ajuda. Nós precisamos, sim, de aumentar o número de escolas técnicas gratuitas no país, assim como das universidades, para que tenhamos mão de obra especializada tanto no aspecto científico como no aspecto técnico. É assim que tem que funcionar um país, quando você pensa num país como um todo. Então, o que vai ocorrer no Brasil da hora avante? É que quem tentar contra o Estado Democrático de Direito e quem tentou tem que pagar um preço por isso, mas dentro da legalidade com todos os direitos garantidos à pessoa sua defesa no tribunal. O que não pode é passar em brancas nuvens como aconteceu em Brasília com a quiescência da Polícia Militar de Brasília e da Polícia Federal de Brasília onde bandidos bolsonaristas de alta periculosidade tentaram invadir a Polícia Federal não contente com isso atearam fogo em cinco ônibus e seis veículos de particulares jogaram botijão de gás incendiar o carro perto de um posto de gasolina tentando fazer uma desordem. Vira e mexe você encontra também na internet pessoas dizendo a Bolsonaro como o Rio aqui agora no Cidadão dizendo se não der para o senhor fala que a gente toca fogo no país enquanto isso Bolsonaro gosta disso porque como Nero ele quer o país pegando fogo porque mesmo que ele morra como ele já colocou porque se ele não se preocupa com a vida dos outros possivelmente não vai se preocupar nem pela vida dele que vale muito pouco poderia valer o mesmo tanto das vidas que foram perdidas na covid-19 no Brasil mas se ele achou que aquelas vidas não valiam nada que aquilo era mimimi que todo mundo ia morrer porque que a vida dele teria mais valor particularmente eu acho que a vida tem valor de qualquer um mesmo de Bolsonaro mas se você for olhar o raciocínio dele para ele não está na hora de já ir embora mas está na hora de morrer alguém para que ele tenha o regozijo porque tem gente que gosta que se deleita quando vê alguém na desgraça que é o caso específico do senhor Jair Bolsonaro mas eu quero colocar para vocês aqui um videozinho curto que eu tirei do DCM que é uma entrevista de um deputado chamado Ottoni de Paula uma das pessoas mais horrorosas do Brasil um asqueroso esse homem ameaçou várias vezes o presidente do Tribunal Superior Eleitoral mas não era ameaçar no seu discurso teórico na Câmara dos Deputados onde a sua imunidade é garantida como também a imunidade do parlamentar federal é garantida em qualquer lugar que ele esteja desde que ele não atinja aquele ponto crucial que é o começo do direito do outro o atentado contra o Estado Democrático de Direito seja deputado seja quem for tem que ser coibido e ele demonstra uma preocupação de ser preso deveria sim ser porque eu me lembro do que ele falou de ameaça no passado e essas pessoas ameaçam através da internet para conseguir seguidores e conseguem e é por isso que o poder judiciário precisa agir da mesma maneira que o poder judiciário nos Estados Unidos meteu 960 pessoas na cadeia por aquela invasão do Capitólio multou um em um bilhão e quatrocentos milhões de dólares e essas 960 foram prisões temporárias mas quatro já estão com julgamento final e pegaram 20 anos de cadeia por atentarem contra o Estado Democrático de Direito dos Estados Unidos por que que aqui seria diferente então a cadeia deve ser o lugar da redenção eu gostaria que os senhores ouvissem o que fala aqui esse cidadão de Paula que eu separei aqui e você vai ver agora eu vou ser chamado de daidu para aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir e eu olhando na sua câmera digo não não vai pedido não se mudam pedido mais saiam das portas dos quartéis vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender eu não tenho dúvida disso quem ele quiser prender quem ele quiser e ele vai fazer isso com sorriso no rosto mesmo sorriso que ele deu ontem dizendo ainda tem muita gente para ser presa e fica aplaudido bom você ouviu aí quando ele diz que o ministro deu uma declaração dizendo que faltavam pessoas para serem presas mas é claro não falou isso com um tom de deboche nem de nada é para dizer que a lei vai prevalecer nós não podemos fazer essa bagunça e todo mundo ficar impune para sua casa festejar o estado é democrático e é o estado democrático de direito correto é de direito mas em tese manifestação de pedido é pacífica mas a manifestação que está sendo feita em frente aos quartéis as manifestações não são pacíficas porque você precisa entender uma coisa do mesmo jeito que tem o efeito de uma bala no seu corpo e uma palavra ofensiva o peso é praticamente igual ocorre que aquela bala pode levar a óbito mas aquela palavra dita que pode no primeiro momento não levar a óbito de ninguém pode muito bem provocar milhões de óbitos pela força e da propagação que ela tem nas mentes e nos corações quantos e quantos bolsonaristas bandidos arruaceiros desordeiros você tem no Brasil uma quantidade incomensurável prontos para matar para matarem a hora que entenderem só precisam ouvir o apito do cachorro pronto ouvido você vai embora porque quem toca fogo num carro junto a um posto de combustível quer matar quem tem coragem de invadir a sede da polícia federal quer matar e vocês estão esperando o que a mesma coisa que espera o Bolsonaro cadáveres é isso com esse apoio falso vagabundo que vocês tem de dizer ah mas a urna foi falsificada para com isso palhaços todos vocês sabem que não teve falsificação de nada tomem vergonha na cara se respeite e respeitem os outros ora canalhas se porventura tivesse falsificação nas urnas como que o presidente Lula ia ter essa dificuldade aí se ele só conseguiu eleger na sua base 140 deputados contra mais de 260 eleitos pelo contrário quantos governadores ligados a Bolsonaro venceram as eleições porque o partido de Bolsonaro teve 99 deputados é o maior partido da Câmara dos Deputados hoje portanto canalhas parem com essa cachorrada vocês são vagabundos vocês querem porque querem governar sem ter o voto o voto no Brasil é universal volto a dizer canalhas porque vocês são canalhas vocês sabem que estão mentindo não é à toa que aqueles que estão na porta do título de guerra de conquista fizeram um gato para poder roubando a energia dos outros ora se você é capaz de fazer isso você é capaz de muita coisa porque você não tem limite e aí você quer dizer que você quer de bem eu que sou de mal e aí o que a gente diz espera aí você sabe que o voto é universal você sabe que o Bolsonaro tentou de todas as maneiras ganhar essa eleição ele permitiu ele autorizou que 82 mil militares recebessem o dinheiro do auxílio Brasil sem que esses militares estivessem desempregados ou tivessem dificuldades financeiras ele incluiu 2 milhões e meio de pessoas no mês de outubro no auxílio Brasil para vencer as eleições ele corrompeu a polícia federal rodoviária quanto tentou impedir que as pessoas chegassem no nordeste aos pontos de votação o que que vocês querem mais a partir desse momento ele acreditava tanto na urna eletrônica que ele achou que encaminhando uma montanha de dinheiro através de alguns religiosos sem vergonha na cara que usaram o nome de Deus para transformar e mandar esse dinheiro distribuídos em algumas igrejas no Brasil notadamente no nordeste brasileiro para tentar reverter o quadro lá mas perdeu porque perdeu porque São Paulo é feita de nordestinos perdeu porque boa parte do Rio de Janeiro é repleta de nordestinos e perdeu muito mais que a ligação de Minas Gerais com o nordeste é gigantesca afinal de contas Minas Gerais faz divisa com o maior estado do nordeste que é o estado da Bahia e que é o principal estado do Brasil que é o berço dessa nação e que colocou seus filhos nos quatro cantos desse país por isso perderam as eleições porque quem era nordestino e quem é filho de nordestino em São Paulo sabe muito bem como o nordestino era tratado e por que que o nordestino estava recebendo inclusive corte no seu fornecimento de água mas se votassem automaticamente seria alterado isso melhoraria só que não deu mesmo assim canalhas eu volto a dizer vocês obtiveram praticamente quatro milhões de votos ocorrem canalhas que o presidente Lula colocou seis milhões e meio à frente Jair Bolsonaro e ficou precisando apenas de um milhão e meio de votos para vencer as eleições e que ele recebesse um milhão e meio de votos vindo dos apoiadores de Simone Tebet que teve cinco milhões mesmo assim canalhas vocês pegaram grande parte dos votos de Simone Tebet e praticamente noventa por cento dos votos de Ciro Gomes por isso vocês chegaram a quarenta e nove por cento mas acontece que não deu agora está na hora do Jair embora chega de atrasar o Brasil e você que está na porta dos quartéis você vai se lascar o idiota se alguém lhe pegar no jeito você que vai responder o processo não adianta você vai apelar para quem é o que Ottoni de Paula Ottoni de Paula é uma pessoa asquerosa é um homem do mal é gente da pior qualidade mas ele está pelo menos avisando a você saia bata em retirada perdeu o Bolsonaro queria agora que a impugnação do diploma de Lula fosse feita baseada em nada o Valdemar da Costa Neto não aguento mais não tem nem dinheiro já fiz a besteira de pedir a anulação do segundo turno e manter o primeiro turno se a gente der bobeira eu não duvido nada que Bolsonaro tente anular o resultado da Copa do Mundo porque porque a disputa foi nos pênaltis então foi no terceiro turno e aí ele pode entender que tem alguma coisa errada que Deus tenha piedade de nós bom dia